Quem é você? Eu perguntei primeiro! Para de falar junto comigo! Você que tá falando junto comigo! Como que ele pode viver só com o suficiente? Ai, para de ficar repetindo isso! Te incomoda? Tenho certeza que sim! Ah, é tanta informação que eu tô ficando até... Confusa! Você tá muito exquisito! Nem parece comigo! Ah, mas me conta, como é que foi a minha vida? Eu sou feliz? Olha, você mesmo para a cara dele responda! Ele parece feliz? Parece? Nossa, mas que merda de vida, hein? Põe merda nisso! Você pode, por favor, me explicar o que está acontecendo? Sabe o suficiente! Sabe quem decide o seu suficiente! Ah, não consigo me conformar que eu fiquei velho! Achou que é ficando o fim pra sempre, é? Tadinho! Até que sentem que algo pode não dar certo! Quem disse isso? Um idiota do medo! Ah, mas tinha que ser! Sempre tentando me derrubar! Ai, sei lá! Veio de repente! É aquela necessidade incontrolável de culpar alguém, não é? Não percam no Teatro Celso Pessanha, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, e 1º de setembro, sempre às 20 horas, Ratos no Sótão! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti